O tornado que matou 116 pessoas na cidade de Joplin, no Missouri, foi o mais mortífero nos Estados Unidos, desde o de Flint, no Michigan, em 1953. Segundo os serviços da meteorologia, os ventos atingiram 319 km por hora. Cerca de metade da cidade foi pulverizada. Foram os 15 segundos mais aterradores da nossa vida, diz esta residente. O cenário é desolador. As autoridades decretaram o estado de emergência e puseram a Guarda Nacional a ajudar as vítimas desesperadas. Estamos de rastos e já estão a dizer-nos que uma nova frente se aproxima. Vamos tentar deixar a cidade. As previsões apontam para novas tempestades na região. Esta está a ser uma das mais violentas épocas de tornados das últimas décadas. Já morreram 481 pessoas.